Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou da Biora, e hoje a gente tá tentando achar a ovelha do vídeo que a gente fez, estamos continuando, ó, tanta água ali, não tá água, é porque você não pode ter visto, mas vocês podem estar ouvindo o barulho da água, dá o like, se inscreve e deixa nos comentários, ó, aqui ó, nós temos que abaixar a cabeça porque o pai tá dirigindo a moto, nós dois estamos tentando achar o veículo, e nós estamos indo pelo peito aqui, e ela tá nesse lado aqui, ó, mas eles estão indo pelo peito aqui. Galera, ó, a área fechada aqui, parece coisa abandonada. Aqui, ó, tranquilo, hein? Marca na cabeça, ó, o pai. Ó, galera, o Léo não estava, o Léo ia vir, mas só que o pai falou pra ele voltar, e ele voltou. Galera, eu sou da Biora, e hoje eu estou fazendo a continuação do vídeo, porque faz cinco dias que a ovelha desapareceu, tá por ali, ó, nós soubemos que ela está aqui pelo açude, então nós estamos procurando ela, ó, os voos ali, ó. Agora, sim. Você gostou de você? Uhum. Aí, galera, ó, a nossa ovelha tá ali, ó, por meio do mato, ó, que o meu tio disse, ó. E aí, ó, vai pro meio do mato lá, que tá dentro, e tem um pouquinho pra tirar ela. Aí, se eu for bem, se ela está por aqui, eu estou procurando, que a gente pode achar, né? Por aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui. É. 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 Tá tranquilo? Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Não Boi ali Cuidatra Passei brava Tá aqui na mata aqui Aqui galera ó Isso aqui se chama olho dado Porque Quando começou o inverno Começa a correr as lágrimas Já tá no meio aqui Deixa eu me ajudar A gente tá sempre tirando a água A gente tá meio quente Só estão me procurando Vai 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 Passei cinquenta Galera ó Infelizmente A gente achou feio Mas ele está morto Tá ali ó Ó Esse aqui ó Tá aqui ó O que Ah Felizmente já estou perdendo. Mas está bom, não está bom não, mas vamos fazer o que achamos.